Olá, acadêmicos! Hoje nós vamos falar sobre avaliação escolar. Quando nós falamos em avaliação, ao que nós nos remetemos? O que nós lembramos quando falamos em avaliação? O que nós lembramos sobre o nosso processo avaliativo durante o nosso período escolar? Provavelmente vocês lembrem de provas, notas, situações de medo, angústia. Então, essas são algumas questões que nós precisamos romper quando nós pensamos em processo avaliativo. Então, a avaliação, ela está relacionada ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A avaliação é um instrumento permanente do trabalho docente e ele tem como propósito observar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Numa visão mais tradicional de avaliação, o aluno, ele era visto de uma forma mais passiva, onde ele não tinha muito espaço de participação durante as aulas. Então, o aluno numa posição mais passiva e o professor como um detentor do conhecimento, onde somente o professor tinha espaço para transmitir o conhecimento aos alunos. Numa visão mais atual, mais contemporânea de avaliação, então o aluno, ele passa a assumir um protagonismo nesse processo avaliativo e o professor, ele assume uma posição de mediação entre o aluno e os conhecimentos que serão repassados. Então, nesse sentido, a avaliação se torna um instrumento complementar do processo de ensino e aprendizagem e não como um momento à parte, um momento isolado. É importante que nós tenhamos clareza que a avaliação, ela não se resume apenas em provas, notas, aprovação e reprovação de alunos, verificação e classificação dos alunos em bons alunos e alunos ruins ou alunos com fracasso escolar. A avaliação, ela é diagnóstico, tomada de decisão, processo, reflexão transformada em ação, qualidade de ensino, observação permanente da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e essa observação sempre vai estar relacionada com o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação trata-se da continuidade da aprendizagem e não da continuidade de provas. O processo de avaliação, ele coloca-se como um elemento integrador e motivador das práticas pedagógicas do professor e não como uma situação de ameaça, pressão e terror. Como vimos, a avaliação, ela pode, ela deve estar presente durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Desde o início de um bimestre, trimestre, um período letivo até o final desse processo. Para isso, é importante conhecer os diferentes tipos de avaliação que nós podemos utilizar em nossas aulas. Então, nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa ou processual e a avaliação somativa. Essas avaliações, esses tipos de avaliações, eles podem ser utilizados em diferentes momentos. Por exemplo, a avaliação diagnóstica, nós utilizamos no início de um determinado período de ensino, que tem como função diagnosticar o que o aluno já sabe sobre determinado conteúdo, o que ele ainda não sabe. Dessa forma, permite que o professor elabore as estratégias de ensino, um planejamento de como irá conduzir o seu ensino naquele período. Essa avaliação diagnóstica, ela não tem como finalidade atribuir uma nota ao aluno, mas sim diagnosticar a sua situação de aprendizagem, o que ele já sabe e o que ele não sabe sobre determinado conteúdo. A avaliação formativa ou processual é aquela avaliação que ocorre durante todo o período, durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Como que nós fazemos essa avaliação processual ou formativa? Então, nós podemos registrar por meio de observações do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. Ela é contínua e nós entendemos ela como o eixo do processo de ensino e aprendizagem. Por último, nós temos a avaliação somativa. A avaliação somativa é uma avaliação que tradicionalmente é mais utilizada em nosso sistema de ensino. É aquela avaliação que é realizada no final de um período de ensino, que muitas vezes se traduz em provas, trabalhos em que são atribuídas notas e aí o professor realiza a soma e atribui uma nota ao aluno. Nós precisamos ter clareza que a avaliação somativa, ela não pode ser realizada em um momento isolado e descontextualizado com o processo de ensino. Então, a avaliação somativa deve refletir todo o processo, todo o desenvolvimento do aluno que foi realizado desde o início daquele período até o término. Conhecendo os tipos de avaliação, é importante que os professores diversifiquem os instrumentos avaliativos a fim de valorizar as diferentes formas de aprendizagem. Como nós podemos avaliar? As formas mais tradicionais de avaliação que nós conhecemos é por meio de provas, provas escritas, trabalhos, mas os instrumentos avaliativos podem ser explorados para além desses instrumentos tradicionais. Então, nós podemos utilizar, além das provas escritas e dos trabalhos, provas em que os alunos expressem oralmente o que eles aprenderam, porque muitos alunos podem ter dificuldades no momento da escrita e uma maior facilidade para expressar oralmente o que ele aprendeu. Podemos utilizar também dramatizações, trabalhos de pesquisas, seminários, estudo de caso, autoavaliação, observação e relatórios do desempenho dos alunos. Esses instrumentos, eles podem ser utilizados individuais, em duplas, grupos ou até mesmo de forma coletiva. Agora que nós já vimos um pouco sobre os tipos de avaliação e os instrumentos que nós podemos utilizar para avaliar a aprendizagem dos alunos, é importante nós pensarmos um pouco sobre a avaliação nas aulas de educação física. Visto que as aulas de educação física, elas estão em um espaço dentro da escola um pouco diferente das demais disciplinas. Então nós trabalhamos na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Como nós podemos avaliar nessas três dimensões? Como nós pensamos a avaliação para as aulas de educação física? Numa perspectiva mais tradicional do ensino, na área da educação física, também chamada de esportivista, muitas vezes a avaliação esteve atrelada à classificação, ao desempenho motor dos alunos e nem sempre esteve associada à aprendizagem. Numa perspectiva mais humanista e após algumas reformas educacionais, a avaliação então volta-se para o desenvolvimento do aluno, para aspectos mais internos, afetivos, cognitivos e atitudinais. A avaliação de acordo com a abordagem crítico-superadora, que é uma abordagem que orienta o nosso trabalho docente no Estado do Paraná, ela é vista como um instrumento que vai estar totalmente associada com o processo de ensino-aprendizagem que permite que o professor reflita sobre as suas ações, sobre suas práticas de ensino. Ou seja, o resultado do processo avaliativo não diz somente sobre a aprendizagem dos alunos, mas está relacionado também sobre o trabalho, sobre as metodologias que o professor utilizou durante aquele período de ensino. Nas aulas de educação física, nós precisamos ter cuidado para não restringir a avaliação somente às aulas práticas. Então, a avaliação, ela deve estar presente em todas as dimensões dos conteúdos, ou seja, na dimensão conceitual, os aspectos teóricos que nós trabalhamos em determinado conteúdo da educação física, na dimensão procedimental, como que os alunos desenvolvem no contexto da prática o que aprenderam na dimensão conceitual, se eles conseguem fazer essa relação, e na dimensão atitudinal, que é muito importante nas aulas de educação física. Então, como que o aluno se comporta, como ele se porta perante algumas situações de ensino. A partir dessas três dimensões, nós fazemos uma síntese e aí, como consequência, traduzimos em uma nota. Então, para finalizarmos a nossa aula, nós precisamos refletir em relação à avaliação. Superar o paradigma que a avaliação está atrelada ao nivelamento, à classificação dos alunos. E pensarmos a avaliação como um elemento integrador do nosso processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho